Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui eu, Renan, parceiro de trabalho. A gente acabou de conhecer uma casa, uma casa que está em construção, como vocês podem ver ainda, mas está disponível para venda. O construtor chegou até um ponto, aqui está com praticamente mais ou menos 43% de construção efetivada já, e ele está vendendo a casa nessa condição aqui. Então, para você que quer economizar, não quer uma casa, não quer comprar um terreno, mas já quer comprar uma casa já em fase final de construção, e aqui a parte pesada praticamente já foi feita, é uma grande oportunidade. Ela está com uma condição bem legal de preço, então se você quer morar em um condomínio onde você tem lazer, você tem uma ótima localização, que está aqui perto do shopping, Iguatemi, Ribeirão Shopping, o nosso de Ribeirão Preto, essa daqui é uma oportunidade. Eu vou virar a câmera aqui agora, vou mostrar para vocês, fazer uma apresentação aqui rápida, mas eu indico você que está buscando esse padrão de casa, um sobrado com piscina, com três suítes, agendar a sua visita para conhecer pessoalmente. Então vamos lá, deixa eu parar de enrolar, deixa eu virar essa câmera aqui e mostrar a casa para vocês. Como vocês podem ver, toda a estrutura pesada mesmo, de colunas, fechamento, já estão feitas também, né? Fechamento aí com bloco, tijolo. A separação dos ambientes estão bem distribuídos, já você já consegue ter uma ideia da estrutura da casa. Eu tenho também o projeto, se você está interessado em comprar, em saber mais desse projeto aqui, é só entrar em contato comigo que eu mando para você a planta. Tem umas fotos do projeto também, eu vou até tentar colocar as imagens aqui, do vídeo, tentar não, né? Vou colocar as imagens do projeto aqui no vídeo, mas, se qualquer coisa, eu indico a visita para você vir pessoalmente aqui conhecer. Você pode perceber que tem acesso lateral aqui, lateral direito, a entrada principal, ela fica aqui, ó. Dá para colocar uma porta bem bacana aqui. Vaga de garagem para dois carros cobertos, dois descobertos e também um acesso aqui do outro lado. Então, recuo lateral dos dois lados. Uma casa que vai ficar bem imponente. Entrou, acesso principal. Virando à direita aqui, você tem um banheiro e um escritório. Esse escritório aqui você ainda pode fazer como até um dormitório. De repente, se você quiser uma janela virada para frente da casa, você pode fazer uma abertura aqui, tá? Está nessa fase de obra, né? Para você fazer o que você quiser de alteração. Olha essa sala, pé direito alto. Vai ter muita iluminação natural. Olha essa janela aqui, essa abertura aqui para fechar com vidro. Está com as goteiras aqui, mas dá para arrumar ainda. Uma sala para dois ambientes. A cozinha ali. Cozinha, fazer uma cozinha gourmet. De repente, você pode fazer aqui a cozinha, a arete churrasco. E aqui a cozinha. Eu preciso ver certinho na planta. Mas eu vou colocar a planta aqui para vocês, detalhando os ambientes exatos. Olha esse espaço aqui para você construir a piscina. No projeto tem uma piscina que está passando aqui. Uma piscina bacana, grande. E ainda tem esse espaço aqui no fundo de quintal. Parece que tem muita coisa para fazer. Realmente tem, mas essa fase da obra, a partir de agora, é uma fase mais rápida de construção. Tendo dinheiro aí para executar a obra, é coisa rápida. Aqui você tem a área de serviço, com saída tanto pela lateral quanto aqui por dentro. E um banheiro. Agora vamos lá em cima rapidinho, dar uma olhada nas três suítes. Então, toda a laje pronta. Então, aqui ó, toda a laje pronta. Só fechar aqui o guarda-corpo. Colocar os revestimentos. Olha, olha a imponência dessa sala aqui. Nossa, alguma das suítes? Aqui fica a suíte master e voltada para o fundo, né? Da casa. Aqui o banheiro da suíte. E o closet aqui do lado. E uma suíte voltada para frente da casa aqui. O banheiro. E o quarto. Com vista para frente. Então, tem muita coisa para fazer? Tem. Mas dá para economizar? Dá. Hoje, uma casa dessa aqui, você vai pagar na faixa aí, pelo menos, a casa pronta, tá? Faixa de uns 2 milhões, mais ou menos. Pode ter certeza que essa faixa aí. 1,900 a 2 milhões para mais. A casa pronta. Do jeito que está aqui, a gente consegue fazer uma negociação aí da obra do jeito que está na faixa de 790, 795. E você toca a obra. Para concluir, você vai gastar aí, eu acredito que pelo que eu andei pesquisando, uma faixa aí de uns 500, 500, 600 mil. Então, você consegue economizar bem no preço final da obra. No final da casa aí, você vai ter uma casa na faixa de 2 milhões, pagando os seus, o quê? 1,400, 1,300. Bacana, né? Então, entre em contato, agenda sua visita. Vamos conhecer essa casa aqui, eu tenho certeza que vai ser um bom negócio. Vai comprar essa casa aqui, Renan? Demorou, então. A gente está apertado, está apertado de grande porque ela não vai. Mas, vamos lá. Entre em contato, agenda sua visita. E, não esquece, sai o canal, eu estou sempre postando aqui vídeos, oportunidade aí para você que está em busca de casa, de apartamento, terreno. E, se você gostou do vídeo, também curte aí, dá aquela força e, bora lá. Hoje está chovendo, sol e chuva, casamento de viúva. Valeu, até lá.